A Única Verdadeira Liberdade João capítulo 8, versículos 31 e 32 Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem gostado dos nossos conteúdos? Então curta, compartilhe e envie para seus amigos e familiares, para que eles também sejam abençoados. O que é a verdadeira liberdade? Você é livre? Número 1. Se você não tem o desejo de fazer algo, você não é totalmente livre para fazê-lo. Ó, você pode reunir a força de vontade para fazer o que não quer fazer, mas ninguém chama isso de completa liberdade. Não é assim que queremos viver. Há um constrangimento e pressão sobre nós que não desejamos. 2. E se você tem o desejo de fazer algo, mas nenhuma capacidade para fazê-lo? Você não é livre para fazer isso. 3. E se você tem o desejo e a capacidade de fazer algo, mas nenhuma oportunidade? Você também não é livre para fazê-lo. 4. E se você tem o desejo de fazer algo, a capacidade de fazê-lo e a oportunidade de fazê-lo, mas isso finalmente o destrói? Você não é totalmente livre. Não é livre de fato. Para sermos totalmente livres, devemos ter o desejo, a capacidade e a oportunidade de fazer o que nos fará felizes para sempre, sem desapontamentos e somente Jesus, o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós, pode tornar isto possível. Se o Filho, Jesus, te libertar, verdadeiramente você será livre. Se o Filho, Jesus, te libertar, verdadeiramente você será livre.